Olá boa tarde sejam todos bem-vindos esse é meu novo vídeo para o meu site finado blog dicas mobile brasil hoje após quase dois meses de eu postar o unboxing desse aparelho vou fazer o review dele vocês já devem saber quem ele é vejam aqui ele é o xiaomi redmi 2 vamos começar então com uma pequena introdução ano passado foi o ano da asus lançar o zenfone 5 e chamar a atenção de todos os consumidores para a empresa dela facilitando com que a empresa ficasse mais conhecida no brasil nesse ano em 2015 foi o ano da xiaomi estreia no brasil foi tudo muito bem planejado teve o evento do lançamento que abrigou mais de 8 mil pessoas foram duas apresentações foi tudo bem legal falando desse aparelho o redmi 2 ele veio para competir com o consagrado moto g que está aqui já está indo na sua terceira geração e com o zenfone 5 conquistou muitos consumidores esse mercado que o redmi 2 entrou é o intermediário intermediário é o mercado mais competitivo hoje em dia no brasil então a tem uma análise eu não posso dizer que esse smartphone é feio mas também ele não não eu não vou dizer que ele é um exemplo de lindeza o fato é que as linhas deles retas aqui e a traseira arredondada deixam o design dele bem simples sua construção é bem robusta e não passa a sensação de aparelho barato a textura a câmera metal que a xiaomi implantou aqui é muito agradável ao toque e ele é um retângulo com bordas arredondadas como já falei a traseira dele é reta com a lente da câmera protuberante então ele aqui na frente ele tem a tela seus três botões capacitivos que são em vermelho eles não se acendem infelizmente ele também tem a câmera frontal aqui na frente sensores de luminosidade e outro falante para escutar chamadas aqui na frente também ele tem aqui o seu entrada para o fone de ouvido 3.5 milímetros na parte traseira ele tem o microfone tem o microfone sua câmera outro falante e o flash o símbolo da marca me a entrada micro usb 2.0 mais um microfone que essa principal que são usados para as ligações desse lado ele não tem nada e deste lado ele agrou o botão os botões de volume e o botão que desliga e desliga a tela a pegada do aparelho é muito boa pois ele é bem compacto dá para segurar ele muito bem com uma mão e usá-lo somente com uma mão muito facilmente falando de suas dimensões ele tem 3.4 centímetros de altura 6.7 de largura e 0.94 centímetros de espessura ele não é muito fino mas também não é muito grosso outra coisa que eu gostei dele é que o design dele é um design bem sóbrio ideal para homens que geralmente gostam de smartphones desse tipo de design mulheres talvez não vão gostar pois ele não é muito chamativo falando de suas cores ele infelizmente por enquanto a Xiaomi só vende ele no preto ou como ela fala o cinza escuro é uma pena pois ele tem muitas outras cores que a Xiaomi poderia vender por aqui falando da sua tela a tela é uma das gratas surpresas mesmo custando mais barato que seus concorrentes diretos ele traz uma tela de excelente qualidade e não devem nada para seus correntes como eu já falei que composta a tela ela é composta de um display IPS LCD de 16 milhões de cores com redução HD resultando em um ótimo 312 ppi tamanho da tela dele é de 4.7 polegadas a tela dele suporta até 10 dedos de multi touch para proteger a tela temos o Gorilla Glass 2 falando da sua qualidade da tela ela é boa as cores são bem acertadas o ângulo de visão também é bom vocês provavelmente não vão conseguir ver mas o ângulo da divisão da tela é muito bom falando de suas conexões ele é tri-band para 2g e 3g e ele vai funcionar em todas as operadoras do Brasil ele é compatível com o 4g do Brasil e a categoria do 4g dele é a categoria 4 ele tem dual micro sim card wi-fi 812.11 abgn wi-fi direct wi-fi hotspot bluetooth 4.0 com le ea2 dp micro usb 2.0 gps com a gps glonaz e bay 2 e também tem suporte a tecnologia quick charge 1.0 que é uma tecnologia que a qual desenvolve que possibilita carregar mais rapidamente o aparelho após falar de suas conexões vamos agora para o hardware e desempenho ele tem um processador 64 bits quad core da qualcomm é o modelo snapdragon 400 a cpu é msm 8916 de 1.2 gigahertz que ela é quad core ele tem uma gpu adreno 306 com juntamente com 1 giga de ram o desempenho dele foi bom ele vem embarcado com a miui na versão 6 mais exatamente na versão 6.7 ele não foi tão rápido quanto o android puro e até mesmo com a zenui da asus ele tem acelerômetro giroscópio proximidade e bússola para testar o desempenho eu testei o minor rush que rodou satisfatoriamente e também o novo unkillet que ele também rodou na que a sequência do dead trigger 2 eu vou agora vou falar vou ir para parte dos benchmarks e só vou falar o que eu achei as pontuações vão estar passando aí na tela o tutu ele se saiu bem ele foi melhor que o moto 8 de 2ª geração que é o seu concorrente direto e o menor que o zenfone 5 pois o zenfone 5 tem 2 gigas de ram no velamo a sua verificação ficou na média nem ótima e nem ruim no geekbench 3 ele foi muito bem e no 3 e mark aqui ele saiu o melhor que a maioria dos seus concorrentes com exceção do zenfone 5 falando do seu software como eu já falei ele vem embarcado com a MIUI uma das mais populares interfaces do android hoje em dia há coisas muitas coisas que me cativaram e coisas que me deixaram muito decepcionado a interface roda rápido mas ela é mais avagar que outras personalizações dos seus concorrentes as coisas que eu gostei é que o sistema ele é bem pensado para este aparelho em si como eu estava falando o sistema é pensado para ele e tudo roda redondinho o design da MIUI como vocês podem ter percebido lembra muito o do iOS da Apple que é usado nos seus iPhones e iPads isso é bom? quem gosta e quem não gosta eu acho que não pois esse seria uma cópia muito descarada da empresa norte-americana ele não tem botão para aplicativos todos eles ficam aqui e tem a possibilidade de adicionar widgets para você alterar as coisas da home screen puxa aqui com pinça pode pegar aplicativos e criar pastas se você tiver desarrumado e você chocola o aparelho eles automaticamente vão aqui para a primeira fila e tem mais algumas opções bem legais e bem intuitivas de se mexer outra coisa bem legal são as atualizações quinzenais que a Xiaomi disponibiliza elas melhoram e adicionam funções úteis a Xiaomi está preparando o aparelho para receber o Android 5.1 já está confirmado que ele vai receber não temos data correta mas eu creio que está bem próximo dele receber falando dos seus aplicativos que vem vem até bastante aplicativos só que a maioria deles são úteis e são da Xiaomi o que dá para falar aqui do aplicativo de clima que ele quando está chovendo ele mostra ele tem animações quando está chovendo ele mostra que está chovendo enfim essas coisas o de música é bem bonito também e que ele tem integração aqui com a conta da Mi que você pode colocar e também a galeria que é muito legal pois ela separa todas as fotos que você tirou com o aparelho as fotos que você tem no aparelho e também as que estão na Mi Cloud você pode configurar isso todos os aplicativos que tem é o palco do Google também vem quase completo só que a Xiaomi é uma das poucas empresas que deixam você apagar o 1 GB de RAM que ele tem é a média dos intermediários de hoje em dia mas ele é pouco porque quando você começa a abrir muitos aplicativos percebe-se a lente não do sistema legal que tem se você clicar nesse botãozinho aqui você fecha os aplicativos e ele mostra aqui quanto de memória RAM que você conseguiu liberar outra coisa bem legal é que se você usa um aplicativo e não quer que ele seja fechado dá para você bloquear ele na memória se você ir para cima você joga você exclui ele da sua memória cache mas se você jogar para baixo você bloqueia ele o que quer dizer isso? mesmo que você abra muitos aplicativos esse aqui continuará aqui ele não vai ser fechado só será fechado depois que você desbloquear ele em mídias ele se saiu bem o som dele é bem alto é bem alto mesmo ele cai um pouco mais para os graves que é um milagre hoje em dia mas mesmo assim continua sendo um bom som a qualidade dele é ótimo e mesmo música que existe do alto-falante ele dá conta do recado ele não possui nenhum certificado ou tecnologia eu vou dar aqui um exemplo de música e daqui a pouco um exemplo de vídeo esse aqui é o celular da minha irmã vou colocar essa música aqui na parte que tem a parte mais para vocês escutarem desculpa aí que eu não avisei que ia deixar no mais alto mas enfim ele está aqui no mais alto e é bem alto como vocês puderam ver e ele não distorce muito o som vou colocar agora um exemplo de vídeo em Full HD que ele roda até Full HD aqui porque ele também faz gravações em Full HD para vocês verem se ele roda bem ou não poderem ver e aí Agora vamos para um quesito bem legal, que é a sua câmera. Estamos falando aqui de uma câmera traseira de 8 megapixels, ela tem geotag em alto foco, detecção de rosto e sorriso com HDR e a tecnologia também é BSI. Ela tem abertura de 2.2 polegadas e a câmera frontal tem 2 megapixels, que é para autorretáteros e videochamadas. Ela faz fotos muito boas para a categoria, enquanto eu falo vou passar algumas fotos aí no vídeo. E conseguiu lidar com os vários tipos de local e iluminação. Como eu já falei na parte da mídia, ele grava filmes de até 1080p a 30 quadros por segundo. E a qualidade dos vídeos é boa e a captação do áudio é excelente, graças aos dois microfones que tem suporte ao cancelamento de ruído. Agora falando da sua bateria, esse quesito ele saiu muito bem. Vamos aos resultados da bateria. Em uso moderado eu consegui chegar a 2 dias, em uso intenso mas não constante 1 dia, em uso contínuo com Wi-Fi para navegação 8 horas e 30 minutos. E creio que se você usar com jogos e vídeos em HD, 6 horas. Lembrando que jogos que não são conectados com a internet. Jogos conectados com a internet provavelmente durarão entre 3 a 4 horas, mas mesmo assim isso é um resultado bom. Pois o jogo consome muita bateria e a internet também, então se ele dura bem é um ótimo sinal. O seu armazenamento. Infelizmente para baratear o aparelho, a Xiaomi só vende ele na versão de 8GB. A quantidade livre é acima dos seus concorrentes, são 5.75GB para o usuário. Mas, além do armazenamento interno, temos a possibilidade de colocar um cartão microSD de até 32GB. O que vem na caixa, como vocês podem ver no unboxing, vem dois manuais do usuário, o aparelho, a bateria, um cabo USB, uma fonte com suporte ao Quick Charge 1.0. Pois a carga dele é relativamente rápida. Demora em torno de 2 horas e 15 minutos para carregar o aparelho com ele ligado. E só isso que ele vem, pois ele não vem com fones de ouvidos. Como eu já disse, ano passado foi o ano da ASUS estrear aqui no Brasil. Este ano foi a vez da Xiaomi. E chegou balançando no mercado. Eu só espero que a Xiaomi não aumente o valor do Redmi 2 após um tempo, que é um ótimo sinal. O Redmi 2 com certeza é o melhor aparelho até 500 reais. O bom também do aparelho é que no site, além do aparelho, você pode comprar alguns acessórios, como fone de ouvido, carregador, capinha, película. Isso é indo agora para os seus prós e contras. Um pró dele é o alto custo-benefício, o i6, que já está programado para ser atualizado por Android 5.1, a bateria duradoura, a câmera de alta qualidade e acessórios que podem ser comprados pela loja da Mi. Um contra é que a MiUI é mais devagar que o Android Puro e que a ZenUI. A compra dele é somente feita pelo site e infelizmente ele só vende em preto, visto que tem muitas outras cores bonitas e o design dele é simples. Após terminar de ver este vídeo, você também pode ver o vídeo com o que eu jogo ou Unkilled nele, que é a 500 Dead Trigger 2 e também o Minion Rush. Eu estou também programando para fazer comparativos dele com o LG Volt e com o Zenfone 5. Voltei agora para o canal, não pretendo parar com ele e quero fazer uma programação. Pretendo postar vídeos às quartas e domingos, espero que eu consiga. Esse vídeo talvez saia atrasado, quinta ou sexta. Se você gostou, dê joinha, comente se você ainda tem mais alguma dúvida, se inscreva aí no canal aí embaixo. Então, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus